exclui quem demonstrou interesse em participar das câmaras. Ou então nós vamos começar a excluir no colega José Laéris, que é uma injustiça com o colega. A situação de Elaéris não tem nada a ver. Outra coisa, qual o interesse jurídico de vossa excelência aqui a defender interesses contrários ao interesse do doutor Joaquim? Só o doutor Joaquim tem um interesse. Aqui o doutor Joaquim nem está manifestado. Eu nem sei para o interesse do processo legal. Aqui, senhor presidente, não é a primeira pela legalidade. Do ato de vossa excelência, paixão radical, eu gostaria que vossa excelência respeitasse a direção dos trabalhos. O conselheiro Nicolau está falando, estou ouvindo. Isso foi a direção dos trabalhos. Mas vossa excelência deve ter a direção dos trabalhos. Estou falando com vossa excelência isso. Conselheiro Nicolau, há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laeris, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça vossa excelência também que é ferido quando o colega estava falando. Então, se vossa excelência quer respeito, me respeite também. Vossa excelência não é digno de respeito. Eu também gosto de vossa excelência, senhor. Eu fui passar em프�ade. Eu vou fazer esse vez eu vou... Eu vou usar aqui. Você vai fazer esse jeito. Meu irmão, gente, minha irmã... Não chega com medo. Fóquenou denkenado. Não fica ali. Fóquenou... Fóquenou... Fóquenrou... Fóquenou... Fóquenou, Fóquenou... Legenda por Sônia Ruberti